Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, segundo vídeo da Normandia começando E estamos em Bayoux Se escreve Bayoux Mas acho que se fala Bayou Alguma coisa assim A gente também vai visitar Juan, Caen Caan, que eles falam Mas essa parte da Normandia é rica em histórias Agora a gente vai para o Museu do Tapestry E vai ter muita coisa legal rolando Então espero vocês Antenados aí até o final do vídeo Já deixa seu like Porque tá frio Música Os ovos de dragão Nossa primeira parada aqui em Bayoux é no Museu do Tapestry com a exposição de Game of Thrones Na verdade o Museu do Tapestry aqui em Bayoux é um dos lugares mais visitados da cidade E eles receberam da Irlanda do Norte uma exposição temporária Que vai ficar aqui na cidade até dia 31 de dezembro desse ano Então se você estiver planejando a sua viagem para a Normandia Vem conhecer Quem criou esse Tapestry foram pessoas da Irlanda do Norte que cederam aqui Já que Bayou é tão conhecido pelo Tapestry enorme e tal do século XI que a gente vai visitar depois Eles tentaram recriar em se inspirar de alguma forma Só que trazer a história de Game of Thrones da série Então a sala está meio que toda decorada com relação à série Aqui atrás tem um mapa da Irlanda do Norte com todos os lugares que as pessoas podem visitar Caso sejam fãs do seriado E aí o Tapestry tem mais ou menos 84 metros E ele conta a história da série Então são 58 cenas se eu não me engano Falando tipo episódio por episódio Ou mais ou menos história por história dentro das temporadas Acho que aqui eles retrataram umas 5 temporadas do seriado É muito incrível, tem muitos detalhes, é lindo de ver E olha só, ele percorre a sala inteira Tudo isso branco aqui que você vê é um mesmo único tapete Tapestry, né, tapete Esses tapetes de parede que eram tão famosos nos castelos, nos chateaus, nos séculos passados Então a visita é imperdível Agora nós vamos visitar o Museu da Batalha de Normandia aqui em Bayou É um dos museus que mais falam, contam a história da Batalha da Normandia Que foi conhecida como Dia D Eu não vou falar muito e a gente vai visitar, acabar visitando essas praias Mas elas serão colocadas em um outro vídeo que logo vocês verão aqui E eu vou explicar pra vocês mais pra frente Mas aqui em Bayou a gente teve a oportunidade de visitar esse museu Que conta, né, sobre como foi esses 100 dias de batalha Pelas praias do litoral aqui da Normandia Ao total foram 7 praias, mais ou menos Que é onde os aliados, tanto do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos Chegaram na Normandia, chegaram na França, onde, né, tava sob domínio alemão E batalharam durante muito tempo pra conseguir essa região toda de volta Então aqui a gente consegue ver uniformes, armas, como que foi a estratégia Como que eles pensaram pra fazer esse ataque, né, pra que o ataque tivesse sucesso, enfim Então é muito bacana, caso você tenha interesse na história da Segunda Guerra Mundial Vim até esse museu e ficar sabendo um pouco mais sobre a história Com certeza vai enriquecer ainda mais a sua viagem Ele custa R$ 7,50, mas se você compra esse museu e o Museu do Tapestry junto Um ticket junto, você paga apenas 12 euros O que é ótimo, né, fica bem mais barato O que é ótimo, né, fica bem mais barato O que é ótimo, né, fica bem mais barato A CIDADE NO BRASIL A gente acabou de ter um tour aqui por Baiú Depois de visitar todos esses museus O Museu da Batalha de Normandia e tal E a gente teve um tour por duas horas Com uma guia super querida Que nos mostrou cada cantinho da cidade Foi uma fofa E eu filmei as melhores partes Desde a casa mais antiga A catedral que é incrível A gente conheceu partes da catedral Que são bem especiais A cidade de Baiú Só pra vocês terem uma ideia Tem dois mil anos Ela já foi tomada pelo Império Romano Pelos Vikings E teve participações muito Fortes na Primeira e na Segunda Guerra Ela funcionava como uma cidade Hospitaleira Um hospital Pra todos os soldados Que vinham da costa Ali das praias do Dia D E... Porque ela fica só 8km da costa Das praias Então... Era uma cidade que recebia muitos soldados Que precisavam de ajuda É uma cidade cheia de história Ela não foi nem um pouco bombardeada Ou... Não teve nada aqui Ela, tipo, tá intacta Desde sempre E foi muito bacana Claire e Fanny Thank you very much A gente amou Amou, amou demais E agora vamos seguir, né Vamos seguir para o nosso próximo destino Você gostou, Bru? Amei Amei, amei Amei tudo Sério Muito legal Fui chocada com essa cidade É, isso que é o bacana Tipo, você pega um guia E vai descobrindo mais Sobre a cidade, sabe Isso é uma das coisas mais legais Eu sinto que eu sei mais de Baiú Do que da minha própria cidade Tanta coisa que a gente viu, né Bom dia Continuando esse vídeo Ontem a gente chegou Depois do pôr do sol Que foi Mara A gente chegou aqui no Airbnb Fez uma janta rapidinha Um macarrão com cogumelo E já foi dormir A Bru já tá saindo, ó Ela tá me apressando Mas eu só queria mostrar Antes da gente continuar a viagem É o nosso Airbnb aqui em Caan A cidade de Caan É a terceira maior da Normandia A primeira é La Hève La Hève A segunda é Ruan E essa é Caan Se escreve Caen Aí eu falava Caen E agora aprendi a pronunciar em francês E é aqui que a gente vai visitar o Memorial de Caan Que é um museu dedicado à Segunda Guerra Mundial Um dos museus mais completos Muito interessante E essa é a nossa casinha aqui em Caan Eu vou mostrar rapidamente Olha, ele tá a Bru virando a volta Entra aqui na porta Temos um banheiro Aqui é o resto da casa Cozinha E a geladeira e a cafeteira ficam aqui dentro Tem alguns mantimentos Pra cá Essa escada sobe até a cama Bem legal Uma cama lá em cima Aqui tem É... Luminária Um sofá Mesinha TV Tem Wi-Fi também E esse jardim Olha só que delicinha O dia hoje tá bem gostoso Tá fazendo bastante sol Então agora eu vou trancar o Airbnb Deixar a chave Na caixinha de correio Que foi como o cara pediu E a gente vai Bom dia, Bru Bom dia Estamos agora no Castelo de Caan Chegamos agora no Castelo de Caan E antes de eu falar um pouquinho sobre o castelo Eu queria falar algumas coisas sobre a cidade Que ela foi fundada no século XI Ou então ela tem tipo mil anos E essa região da Normandia ela é bem antiga Ela é bem medieval E várias coisas aconteceram Várias coisas importantes aconteceram Nessa cidade Importantes pra França, né Como a Guerra dos Cem Anos O rei William Que era da Inglaterra Tá enterrado em Caan Nesse castelo Então tem muita coisa importante Pras pessoas aqui E até os franceses Muitos franceses Vêm visitar Caan Franceses que moram em outras partes da França Porque sabem de toda a simbologia Que a cidade possui O Castelo de Caan Ele foi construído em 1061 Pelo William Conquistador da Inglaterra E durante a Segunda Guerra Mundial Ele foi usado como um quartel Então ele foi bem, bem destruído Mas daí, acho que Cinco anos depois do final da Segunda Guerra Mundial Um historiador Veio até a cidade de Caan E reconstruiu O castelo inteiro Então o que a gente vê Não é daquela época medieval Mas ele tentou preservar Toda a arquitetura A forma que o castelo tinha E tal Assim como foi Quando foi feito em 1061 Alguns minutos de carro Provavelmente uns 10 minutos andando Lá do Castelo de Caan A gente vem até a Abadia dos Homens Que é esse lugar imenso, 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 imenso Que também foi construído pelo William Conquistador da Inglaterra Em 1066 Ou seja, quase mil anos Dessa construção Ela é feita assim Ela é assim amarelinha Como vocês podem ver Ela não é pintada nem nada Porque foi utilizado a pedra Caan Que é aqui dessa região mesmo Da França Que é como se fosse uma pedra Daquelas limo assim, sabe Tipo pedra sabão Uma coisa assim E daí tem essa tonalidade E tá aí até hoje Algumas reconstruções, claro Já foram feitas Mas hoje ainda Parte da prefeitura Hotel de Ville Como eu falei no último vídeo Que é Hotel de Ville Esse nome Significa prefeitura em francês Parte da prefeitura É nessa construção aqui E agora nós vamos conhecer Memorial de Caan Tá ansiosa, Bru? Tô Dizem que é um dos museus Mais completos Sobre a segunda guerra mundial E foi construído em 1989 É gigantesco Ele abre às 9 horas da manhã Custa 20 euros por pessoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente visitou o memorial, foi muito interessante É bem informativo, tem muitas coisas, pega o audio guide e vai É um passeio de mais ou menos umas 3 horas E ainda tinha uma exibição temporária sobre as batalhas da Normandia E tem como você ver um bunker por dentro, nessa região aqui Tinha um bunker de um dos generais dos alemães E que estava tomando conta dessas batalhas que estavam acontecendo na Normandia E era exatamente aqui, então a gente conseguiu ver o bunker Como é que funcionavam, alguns objetos que tinham dentro dele Bem interessante, e está incluso no ingresso E depois do memorial, para deixar tudo mais tranquilinho A gente veio em Honflo Que fica mais ou menos uma hora de Caan E cara, olha essa cidade, olha isso aqui atrás de mim É uma cidade que o primeiro vestígio dela é do século IX Documentos que encontraram sobre ela e tal no século IX E os celtas começaram essa cidade Porque aqui é muito famosa por conta do porto Então esse porto aqui é um dos mais antigos da França E sempre o que foi muito comercializado aqui em Honflo Que as pessoas ganham dinheiro, é a pesca, são os peixes Então nos restaurantes, as coisas mais típicas e tal Que você vai encontrar em Honflo São os frutos do mar Mas a cidade é linda, linda, linda Eu estava muito afim de conhecer Olha esse carrossel A gente veio para Honflo só para almoçar Uma parada estratégica Bem na frente do porto Olha que lugar fofo Que delicioso Amando, amando, amando Vamos experimentar a cidra da França Que todo mundo fala que é diferente Boa Não tem nada a ver com a cidra de garrafa Almoçamos e agora é hora de um docinho Os gelatos italianos de fruta costumam não ter leite Então são todos veganos Chegamos em Rouen Não é Rouen, é Rouen Depois de uma rápida parada em Honflo Chegamos em Rouen E aqui estamos na frente da Catedral de Notre Dame É bem comum que as cidades na França Tenham uma catedral chamada Notre Dame Cada uma delas tem uma catedral chamada Notre Dame E ela é linda Imensa Cheia de detalhes E o fim de tarde está maravilhoso Então a gente vai simplesmente Dar uma volta para o Rouen Sem muito compromisso Amanhã a gente já sai daqui É só mais para ficar tranquilinha na cidade A gente vai dormir aqui hoje A gente vai dormir aqui hoje De muitas formas a arquitetura que aparece bastante nessa região da França me lembra muito a Alemanha Eu acho que elas devem ter alguma ligação assim Parece muito em Chaimel Mas ao mesmo tempo tem umas coisas diferentes Particularidades só da França Assim como tinha na arquitetura alemã também Mas todas são muito bem detalhadinhas, decoradinhas É muito fofo Música 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 Os cordeiros A mesma presente nesse ciclo imagens de divindades mitológicas Na prática o que a gente faz quando chega na frente de um ponto turístico Mostra aí Música 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 1389 1389 É o relógio do século 13 É tipo parecido com aquele de praga lá que eu visitei Mostra o dia das semanas, as fases da lua, a hora, os minutos Blá, 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 lindo, lindo É um dos pontos turísticos aqui de Juan, né? Sim, com certeza, tem que viver Fica aqui no centro junto com esse monte de casinha Que parece em Chaimel e casas antigas E é muito bonitinho Dá pra fazer tudo a pé, bem tranquilo Uma coisa que deixou a cidade de Juan Também bastante conhecida foi que Joana d'Arc foi trazida pra cá Depois de ter sido capturada Pelos ingleses quando ela tinha 19 anos Joana d'Arc foi aquela menina Que lutou, que na verdade Foi a frente do exército Francês durante a Guerra dos 100 anos Entre a França e a Inglaterra E ela dizia que Desde os 12 anos ouvia vozes Tipo, Santos e Deus Que falava com ela Dizendo que ela um dia poderia ajudar A salvar a França do poder inglês E aí aos 16 anos Ela chegou até o rei da época Que era Carlos alguma coisa E convenceu o rei De que ela lutaria à frente do exército E aí ela lutou Se vestiu como homem, cortou o cabelo E foi muito foda E quando ela foi capturada Pelos ingleses ela foi trazida pra essa cidade E foi aqui que ela foi Queimada em praça pública Exatamente aqui onde nós estamos Essa aqui atrás de mim é a igreja de Joana d'Arc agora Que homenageia a Que homenageia ela Ela é um dos símbolos mais famosos da França E aqui nesse gramado tem uma Plaquinha dizendo que foi aqui Que ela foi queimada em praça pública Música Bom dia Nossa manhã aqui em Juan Ontem depois de conhecer a cidade A gente veio pra cá Nosso B&Bzinho E como todos os dias a gente tá muito cansado A gente só faz uma comidinha e vai dormir Vou mostrar rapidamente o nosso B&B Porque ele é bem pequeno Então vai ser bem rápido mesmo Esta é a porta Aquela porta lá É o banheiro onde a Bruna está agora Aí vem pra cá Tem a cozinha A cama Mesa, sofá Com esses dois janelões enormes Com uma mesinha aqui Bem gostoso O dia tá bem Bem fresquinho Saindo sol ainda É quase nove da manhã agora E a cozinha eu achei bem equipada Tem esse fogão aqui A gente fez ontem em janta Tem lavadora Aqui tem um frigo bar O microondas Essa cafeteira aqui é maravilhosa Chaleira Aí ele deixa café Ele deixou umas coisinhas aqui também Tipo cereal e tal Que dá pros guests comerem E É, achei muito boa Aí tem essa parte aqui pra dividir Com a cama A TV A TV Relógio de um grandão Essa parede de tijolinho É papel de parede Mas é um papel de parede muito bom Parece tijolinho de verdade Mesa de centro Esse sofá fofo As nossas malas ali todas prontas já E a mesinha Agora a gente vai andar um pouco mais Pela cidade de Juan E aí conhecer O Museu Histórico de Joana d'Arc Porque eu quero saber um pouco mais Sobre isso aqui Como que eles veem A história dela na cidade Como isso representa É Pra cidade, né Essa Ter atrelado essa história dela Com Juan E aí a gente vai ver Eu não sei se é uma exposição O museu Eu vou descobrir Vocês vão ver E aí depois a gente vai seguir Pra Guyverne Que daí É uma das coisas que eu tô mais esperando Espero que não esteja chovendo lá Porque é pra essa semana Chover Então Tomara que não Já chegamos aqui no Histórico Histórico de Joana d'Arc E a gente se deu muito bem Porque hoje é dia Eles falaram Heritage Day Então é um dia aqui na França Tudo é de graça Tipo todas as entradas de museus E atrações e exposições e tal Então a gente tá esperando Parece que acontece Essa exposição a cada 15 minutos Porque a nossa agora Abriu às dez horas Mas a primeira Primeira leva ali O primeiro grupo vai às dez e quinze A gente tá esperando Por ele Se eu não me engano Em outros dias que precisa pagar É dez euros por pessoa Acabamos de sair Na verdade é uma exposição meio filme assim Dá um pouquinho de sono Porque é nas salas escuras E daí ficam projetando nas paredes e tal Mas é legal porque ali dentro, por exemplo Foi um dos lugares onde a Joana Ela foi mantida por um tempo E como é que fala quando fazem aquela entrevista? Interrogada Interrogada e tal Dura mais ou menos uma hora a visita Depois mostra quadros sobre ela, livros Tudo que, né Coisas que foram contando a história dela Há cerca dos séculos Porque isso aconteceu em 1430, né Ela morreu em 1431 Queimada lá naquela praça que eu mostrei ontem Então faz bastante tempo e várias coisas Foram mudando um pouco na história, né Adicionando novos detalhes e tal Eu não acho que é algo imperdível Mas se você tiver tempo na cidade É bacana fazer E o dia que tava tão bonito Cagou Que nem meu cabelo, cagou O que aconteceu com ele? Ele tá assim, ó É muito seco aqui Ele fica assim, ó Tem pé É verdade, o tempo aqui é muito seco O meu cabelo fica mega seco A minha pele Tipo, eu tenho creme que eu só uso nas minhas viagens Tipo, porque eu sei que a minha pele vai ficar seca Porque no Brasil não dá Mas olha isso aqui Poxa, São Pedro Justo hoje Mas não posso reclamar, né Bru? Só tinha dado dia bom, né Não, a gente aproveitou muito, cara Oxi Valeu a pena Assim eu vou ver a França dos dois jeitos Com o sol e com o cachorro Vamos pensar positivo, né Música Chegamos em Guvernes Porém, está chovendo Um pouquinho de chuva, né Ah, o que 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 Se fosse muito perfeito, né Não seria o nosso Não Nosso rolê, né Não Agora a gente vai Vai A gente foi no museu do impressionismo E vimos vários quadros lindos E agora a gente vai andar Porque parece que é um complexo gigantesco Vamos ver aqui nessa placa o que que tá escrito É Guvernes toda respira Monet Assim, respira arte, respira impressionismo E hoje dá pra fazer todas porque é o Heritage Day Então todos os museus estão de graça Tá tudo de graça E dá pra ir andando Saindo de um lugar e indo pro outro Pena que tá chovendo Ah, mas a gente tá uma hora de Paris Então se você vai pra Paris e quiser tipo Só vim conhecer os Jardins de Monet Você consegue fazer isso num bate-volta Provavelmente tem vários ônibus e guia turístico Pra te trazer pra cá Chegamos no jardim A gente passou pelo ateliê dele lá que agora é uma loja E agora aqui atrás da gente tá a casa onde ele morou por 43 anos Muito louco E tá chovendo Vocês não conseguem ver muito bem Mas... Olha só Muito bom Yeeey Muito legal E aí uma moça nos explicou um pouco sobre o jardim Que eu quero falar mais tarde Mas vamos lá conhecer a casa Lobster Dor Por 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SPOILERS Mas espero muito que vocês estejam gostando dessa viagem Se você gostou deixa seu like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Isso aí Até a próxima Tchau Um beijo Tchau